Olá a todos, tutorial WebDev nº 60, vídeo 3126. Continuando na lição 4.3, na criação de páginas WP, parte P, vamos fazer a criação de uma página para a exibição das condições gerais de vendas. Seja o patrocinador do canal, clique em seja membro. Vamos entrar no nosso projeto, no meu WebDev site de gerenciar produtos Amarildo, e esse projeto se encontra no repositório WinDev. Vamos clicar aqui no projeto, no meu WebDev site de gerenciar produtos Amarildo, vou dar dois cliques, estou com o projeto aberto. Criação de uma página para a exibição das condições gerais de vendas. Vamos agora criar um tipo de página muito utilizada no site de e-commerce, uma página com as condições gerais de vendas. Para isso usaremos o control e write textuária, que permite formatar o texto rapidamente. Criação da página. Para criar uma página para exibir as condições gerais de vendas, vamos incriar uma nova página, no caso vamos clicar aqui, a janela de criação de elemento aparece, e vamos clicar em página e página. O assistente de criação da página é iniciado. Na seção baseada no modelo de projeto, escolha page 5 e conclua o assistente. A janela é para salvar a página exibida e digite o título condições gerais de vendas. O nome page geral de vendas é proposto automaticamente e vamos validar. Vamos clicar aqui então, vamos clicar em page, clicar em page, vamos escolher page single e vamos dar ok. E aqui vamos escrever condições gerais de vendas e vamos dar ok. Para criar um control estático avançado, nas faças de opções, em criação, grupo Controles Visuais, expanda o texto e selecione a área de write texto. Clique na página, canto superior esquerdo por exemplo, o controle é criado automaticamente. Então vamos clicar aqui em creation, controles visuais e aqui no texto, só que a gente vai clicar nessa flechinha aqui. Então creation, aqui, vamos escolher esse rec texto e vamos aqui na parte verde aqui. Esse tipo de controle adapta automaticamente sua altura ao seu conteúdo. Vamos definir uma largura específica. Selecione o controle que acabou de ser criado e aumente a largura de controle com as altas, até que ocupe toda a largura da página. Então vamos clicar aqui e vamos até aqui. Agora vamos mostrar as condições gerais de vendas nesse controle. O arquivo contendo o texto foi preparado previamente. Copie o texto csv.texto. Na realidade, eu já deixei aqui do nosso diretório, da galera que está copiando, csc amarillo. Selecione o controle texto, que é esse aqui. Pressione espaço no teclado, o controle se torna editável. Uma borda amarela exibida ao redor do controle. E vamos substituir o texto que está aqui dentro e colocar aqui. Então vamos abrir o nosso csc amarillo. Vamos editar. Vamos copiar. Agora eu vou vir aqui no meu controle espaço. Ficou amarelo. Ctrl V. Ele ocupou toda a área aqui. Agora aqui nos títulos, nós vamos vir aqui. Vamos botar aqui negrito. E vamos dar um enter. Além do negrito, eu também já mudei aqui a cor também. Ok. E agora vamos testar isso aí. Vamos ver como é que está ficando. Olha o texto aqui. Ficou bem bacana. E pode ver que ele vai indo até o final. Conclusão. As duas últimas partes permitiram ver as especialidades de um site da intranet e de um site internet. Na próxima parte, apresentaremos vários tópicos que podem ser incluídos em um site da internet. E um site da internet. Pesquisa multicritério, impressão e gerenciamento de vários idiomas. A próxima lição será 5.1. Pesquisa multicritério. Isso é pessoal. Valeu. Tchau.